Bom, Edgar, quando é que vocês tiveram a ideia de criar o Saúde? Conta pra mim. Bom, a gente teve, foi em 2010, na verdade, eu e meu sócio, que ele é médico, eu sou da área de comunicação, então a gente tinha um relacionamento cliente-fornecedor em nossos negócios anteriores. Em 2010, a gente chegou com propósitos parecidos na vida, de querer fazer alguma coisa de bem para os outros, ajudar a população, ele sendo a área de saúde ou sendo a área de comunicação e sabendo que a saúde é uma área que não é muito explorada, pelo menos até aquele ano tinham poucas soluções de serviços, tinha muito conteúdo de saúde, e a gente falou, poxa, vamos criar um produto, alguma coisa, um serviço que ajude a população que mais precisa. E a gente começou a mapear, quem que é essa população? Bom, essa população é 75% da população brasileira, então tem muita gente que a gente pode ajudar. E fomos começar a entender qual era a relação dessas pessoas com o SUS. O Fernando, por ser médico, em experiências anteriores, atendendo pacientes, os pacientes, muitas vezes, quando recebiam a prescrição de um medicamento, falaram, poxa, doutor, isso é caro, né, onde que eu compro? Eu não vou ter dinheiro pra me tratar. E eles começaram a explicar, você pode buscar no SUS, tem essa alternativa. E aí a gente começou a pegar esse ponto, né, vamos ajudar a população a... Vamos desmistificar essas informações do SUS, vamos começar com um serviço pra informar, diminuir a simetria de informação entre as pessoas. E o legal é que vocês devem fazer a dupla perfeita pra esse projeto, porque um médico que tem esse propósito de ajudar as pessoas, e você da área de comunicação, que tem isso de mostrar e atrair e divulgar, enfim... Exatamente, é. Tem uma sinergia boa, né? É, foi uma sinergia muito boa e complementar, né? Porque a saúde é um tema difícil, é um tema técnico, né? Quem estudou saúde sabe o quão técnico é, quem também não estudou sabe o quão técnico é. Então, foi muito mais confortável, né, fazer um projeto desse com uma pessoa de saúde, né, com uma pessoa que tenha conhecimento, pra dar o suporte necessário, e explorar justamente esse lado da... Usar tecnologia, usar informação pra atingir uma quantidade grande de pessoas de uma maneira fácil, de uma maneira efetiva, que aí já vem a minha experiência anterior. Inclusive, o Edgar tava comentando antes do programa começar, que tem prefeituras e tem locais que nem site tem. Exatamente. Quer dizer, como buscar essas informações, né? Exatamente. Então, dá uma cintura bom aí, Edgar. É, você tem que convencer, ligar, né? Tem que ser aquela coisa, vamos buscar a formiguinha, cara de pau, buscar. Às vezes, muitas vezes você fala, poxa, eu tenho um parente meu nessa cidade, eu tô precisando de tal informação, me dá. Quando a gente, às vezes, sente que a pessoa do outro lado tá desconfiada, apesar de ser uma informação pública, né, esse é um mito que a gente tem aqui, né, a informação é pública, todo servidor deve dar informação pro cidadão. Mas é super difícil quando você liga uma cidade interior, tenta falar numa secretaria de saúde, às vezes a pessoa que atende não é a pessoa mais qualificada pra dar essa informação, então a resposta que ela dá, não dá, não posso dar, e desliga. Então, você tem que ficar forçando, entendendo, buscando, às vezes, canais de assessoria do município, de imprensa. Então, foi um trabalho aí bem cansativo. Você tocou na questão de, antes da criação do projeto, da idealização, vocês realizaram pesquisas. Isso. Pra falar, puxa, essa é uma área que sim, precisa de ajuda. Como foram essas pesquisas? As pesquisas foram mais fáceis que as informações do próprio governo, né? A gente fez, desde pesquisas presenciais, juntando grupos de pessoas, entendendo a realidade delas no uso do SUS, né, fizemos pesquisas pela internet, né, mandando questionários para as pessoas responderem, colhemos muita informação que a mídia já tem, né, porque tem mais informação na mídia de saúde, né, a gente identificou que existem várias pesquisas que o principal problema que o brasileiro acha nas cidades é a saúde em primeiro lugar, sempre. Saúde e educação, mas saúde sempre é um problema muito... Então, é fácil você achar pesquisas de queixa, a população não tem informação e, com essa falta de informação, ela bagunça o fluxo do SUS, cria um caos no sistema e, por outro lado, o governo não consegue dar resposta para que esse fluxo ande, as pessoas estão indo nos lugares errados. Então, as informações com base em tudo isso, desde a queixa do usuário, não achando, não sabendo onde ir, até pesquisas mais quantitativas e pesquisas de outros órgãos, foi mais fácil entender e falar, bom, isso aí realmente é um cenário assertivo, é um cenário que tem carência de informação, de serviço, então vamos atuar nesse cenário, vamos tentar com nossa contribuição como brasileiros aqui. Agora, uma coisa interessante para a gente pontuar é que a maioria da população brasileira não conhece os direitos com relação a recursos de saúde disponíveis e muito menos como obtê-los de forma correta, não é isso? Isso mesmo. Todos os dias, se você acessar jornal, portais, você vê o pessoal brigando por saúde, ah, teve que mandar para os Estados Unidos, não é? E é basicamente isso que você se propõe, direcionar esse fluxo, entender esse fluxo e direcionar da forma mais assertiva? Exatamente, e mostrar para a população que existe muito mais serviços do que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver na mídia muito, não tem médico no posto, não tem médico no hospital, está faltando leito, não tem acesso, às vezes não tem medicamento, mas é muito, uma grande parte das notícias são nesses temas. E as pessoas normalmente precisam mais de medicamento, então vão com mais frequência buscar medicamento, ou então tentar exames ou consultas. Só que elas não sabem a amplitude que o SUS tem e tem muita coisa que funciona, a gente tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Como modelo, o SUS é um modelo referência, premiado, um modelo que outros países já estudaram até para levar o modelo do SUS. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, a pessoa que descobriu que foi gestante, ela é gestante, então ela fala, vai ter que ter aquela jornada agora de ter que ir no posto de saúde, mas ela não sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo tem um programa Mãe Paulistana, e ela se inscreve nesse programa, ela tem direito a vir um carro da prefeitura, buscar ali em casa para levar no posto de saúde e fazer as consultas de prevenção, de acompanhamento. Então ela, às vezes, deixa de ir, porque ela não sabe, eu tenho que pegar três ônibus, então vou, em vez de todo mês, eu vou a cada três meses, então faz um acompanhamento não tão eficiente. E, por outro lado, ela não sabe que, de repente, você tem esses benefícios. E como esse, inúmeros outros, né? É, esse projeto é muito interessante, porque, assim como outros que nós temos apresentado aqui no Urban View, ele mostra que é importante a gente fazer acontecer, e não só aguardar o setor público, fazer e receber, né? Quer dizer, vamos nos movimentar, vamos nos unir e vamos fazer acontecer. Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Cada um procura, acho que, contribuir, né? Acho que a cidade, né? Os benefícios são de todos, né? De direito, né? Desde que a gente ouve muito falar, a gente sabe muito, a gente talvez não cobre com tanta eficiência, não se reúna a população, né? O brasileiro em si, né? A gente tem essa cultura, às vezes, de querer só cobrar e, às vezes, não olhar para si mesmo e ver se você está fazendo seus deveres, né? Por exemplo, na questão da saúde. Eu cobro quando eu vou, porque eu estou precisando urgentemente de um tratamento. Poxa, mas você fez sua parte desde lá do começo, você fez prevenção, você tentou buscar o lugar certo. Não, muitas vezes as pessoas esperam, obviamente, tem fatalidades, tem coisas que a gente não consegue prever. Mas o cidadão tem seu dever, né? Ele precisa fazer o lado dele, como o governo precisa fazer o lado dele, como todos se juntando podem fazer seu lado, né? A força de todos juntos você pode mover um monte de coisa, né? Pode fazer acontecer um monte de coisa. Olha que interessante, nós não temos só direitos, nós temos deveres, sim. E na área de saúde não é diferente. Exatamente. Não é, Edgar? O Edgar aqui é prova disso. Agora, vocês precisam, de alguma forma, alimentar essa plataforma. Sim. O quanto vocês são dependentes das informações do governo, das prefeituras, as prefeituras, enfim? Se a gente trata com essa informação, a gente é muito dependente dessa informação, né? Só que a gente buscou hoje, depois de ter trilhado esses caminhos, né? Obviamente, o Brasil é muito grande, a gente está falando de 5.565 municípios e cada município tem sua gestão de informação da sua maneira, como a gente está falando. Tem uns que não tem nem site, tem outros que tem, é uma coisa mais avançada. Então, a gente foi, nos municípios, se a gente consegue conectar informação, a gente conseguiu, a gente faz isso de uma maneira automatizada, para a gente garantir que a informação que a gente está passando esteja bem atualizada. Nos municípios que têm menos condições de dar, é uma coisa mais manual mesmo. Então, a gente vai buscando com os servidores, através de assessoria e a gente abre o canal para a população também ajudar. Isso que é muito bacana, né? A gente ensina a população a participar. Então, no saúde, a gente tem atrelado a cada endereço de posto de saúde, tipo, comente, avalie essa unidade, né? Deu sua impressão sobre isso. Até como uma forma de qualificar o serviço. E a população colabora. Ela fala, poxa, de repente, o telefone eu liguei aqui e está errado. Então, eles ajudam a gente também a manter a informação atualizada, né? Então, isso é bacana porque você vê que a população começa a interagir e ela está aí e está fazendo a parte dela. Ela está contribuindo, falando se o serviço está bom, se está ruim, lá na ponta. E o município, obviamente, com essas informações, ele pode melhorar essa gestão. Agora, quando as prefeituras abraçam o projeto, vocês também acabam criando algumas ou aceitando algumas peculiaridades, né? Como é o caso de Pelotas, que vocês precisaram incluir alguns sistemas de vacinação, quer dizer, personaliza-se, é possível personalizar esse site. Exatamente. A vantagem, o bacana de fazer, quando a gente acha prefeituras que queiram incorporar esse tipo de tecnologia, a gente consegue descobrir, e a gente está trabalhando em parceria direta, a gente está trabalhando dentro da prefeitura, então a gente consegue descobrir, às vezes, serviços que a prefeitura provei para a população que até então a gente não sabia e havia colocado na ferramenta. Por exemplo, o caso de Pelotas que você citou, é um calendário de vacinação específico para a cidade, né? Então, até então a gente não tinha conhecimento e chegando, desenhando esse projeto, a gente descobriu, poxa, existe um outro calendário de vacinação, então vamos customizar isso para essa cidade, né? Então a gente vai descobrindo mais coisas e o projeto ficava ficando mais rico, né? No último mês de agosto, vocês receberam o prêmio Connect Smart Cities durante o evento homônimo na categoria Negócios em operação. Parabéns, viu? Isso mesmo. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Premiações como essa são a consequência de um trabalho bem feito visando a melhora da qualidade de vida da população brasileira, né, Edgar? Sim. Esse é o caminho. Eu acho que mais importante do que o reconhecimento, que é super bacana, é que ele ajuda a validar, porque assim, esse prêmio ele vem muito para o tal do que a gente fez lá em Pelotas, né? Que a gente mostrou que é possível se conectar o governo ao cidadão, as duas pontas, né? Com tecnologia. Então, eu vejo que tem muita importância essa questão de ser um projeto que já é viável, já é válido, já existe para inspirar outros municípios a quererem trazer esse tipo de tecnologia, fazer a mesma coisa, porque no fim da conta vai melhorar para todo mundo, né? Para o usuário que vai ficar mais feliz, né? Que ajuda a melhorar a imagem da gestão e ajuda a melhorar também o planejamento de distribuição de recursos na saúde, Você é que hoje está todos os municípios fazendo ajustes fiscais, um monte de coisa, tem dificuldades financeiras, então, se você consegue melhorar o fluxo e gastar menos e desperdiçar menos, então, é muito importante. Então, a gente espera que justamente esse tipo de reconhecimento inspire outros municípios para falar, poxa, é possível fazer, uma coisa que é bacana que já está funcionando, né?